Da Mana Xulia Da Mana Xulia Da Mana Xulia Quando o povo é Da Ma Xulia faz bem You take Dixie a doça Pacule, Pacule, oh Pacule, Pacule, oh Mana Xulia Mana Xulia, we Mana Xulia, mana Xulia, we Da Mana Xulia Aqui em Bombeira Aja por louca Da Mana Xulia, Da Mana Xulia Leda Da Mana Xulia, aqui em Bombeira Da Mana Xulia, vai Da Mana Xulia, da Mana Xulia, da Mana Xulia Eu não ainda Eu deslizo Deslizo Não, 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 não